Acesse o canal do Império do Som no Youtube e no SuaMusica.com E escuta o melhor do reggae Música Mangarrão Império do Som Império, Império do Som A potência, a potência A potência A potência, 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 a potência E no suamusica.com E curta o melhor do reggae Se é o inferno do sol A primeira cruz A primeira cruz Sinta o peso, potenciar e a qualidade da Império do Sol